É para a gente sempre tomar os devidos cuidados com tudo que nós fazemos, mas tudo vai se refletir em nós mesmos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Todos nós temos as nossas razões para defender os nossos pontos de vista. Todas as coisas variam em nós, de acordo com o grau de conhecimento que temos, de tudo o que fazemos. A nossa vida é o reflexo disso. Da forma com que vivemos, com que conquistamos as coisas, é o reflexo do conhecimento espiritual que temos. Todas as pessoas, quando estão dentro de uma casa espiritual, elas têm que ter o mesmo comportamento dentro de suas casas materiais e dentro dos seus ambientes profissionais. Não adianta a pessoa, o ser humano, dentro da casa espiritual, ela querer externar ou querer alcançar uma melhoria, se ela não vivenciar ou não colocar em prática aquilo que é canalizado diante das reuniões, pelos espíritos, através dos médiums, para que ela consiga absorver isso no seu dia a dia. O médium, ele é médium em qualquer circunstância, em qualquer horário, em qualquer lugar. Os espíritos, eles não estão limitados apenas nas sessões mediúnicas. Eles apenas têm bom senso. de onde estão, de onde estão, o que falam, o que vão falar, nada que vai envolver o ego ou a vaidade do seu porta-voz. E o seu porta-voz também, ele tem o seu arbítrio, o seu livre-arbítrio, o que cria nele todas as condições, todas as animosidades do dia a dia, que provocam nele as reações que ele tem, para se evoluir, para se entender sobre o mundo espiritual, primeiro é preciso entender a si mesmo. Quem acha que precisa estar dentro da casa espiritual para evoluir espiritualmente, ainda não entendeu todo o trabalho feito pelos espíritos, para ajudar as pessoas que não estão dentro da casa espiritual. Elas vêm, elas frequentam, recebem orientações e dentro do livre-arbítrio de cada uma, cada uma delas vai cumprindo a sua missão ou não, aceitando ou não. A grande maioria não aceita, porque na grande maioria das vezes, o que os espíritos falam, fere com a intimidade, com o ego, com a postura, com tudo aquilo que a pessoa crê. E o que nós cremos é aquilo que aprendemos, aquilo que já fazemos. Tudo aquilo que nós duvidamos é aquilo que ainda não sabemos. Eis a razão da dúvida. Essa é uma das razões pela qual reencarnamos, durante várias vidas, apenas para comprovar aquilo que o espírito nos fala, sobre vida, sobre trabalho, sobre família, sobre tudo que envolve o nosso dia a dia. Quando a gente realiza um trabalho espiritual, a gente o faz onde estiver, porque somos espíritos. E aquilo que falamos aos nossos semelhantes, aqueles a quem conduzimos, ou aqueles a quem devemos compartilhar as coisas, causa um reflexo vibracional em tudo que está ao seu redor. Para se desenvolver uma mediunidade, primeiro é preciso desenvolver a caridade. A caridade, ela está aliada à responsabilidade. Não se pode agradar a Deus e a mamon. Uma das vezes nós agradamos mais a mamon do que a Deus, pelas atitudes que tomamos, envaidecidos em que estamos, pelo nosso ego, pelas nossas vontades, em dizer que às vezes acreditamos nos espíritos, mas não aceitamos as suas determinações. Então, demonstramos aí, claro, que o nosso grau de entendimento ainda não é aquele que todo médium que está sendo ali o porta-voz dos espíritos, vai alcançando lentamente. Lentamente porque são seres em reforma, são seres que estão ainda ligados pela vaidade, são seres que às vezes não conseguem controlar os seus ímpetos, suas vontades, não conseguem segurar a língua, não conseguem deixar de falar mal daqueles que não estão presentes, que pode sim falar mal daqueles que estão presentes, mas demonstra-se aí credibilidade quando você fala para as pessoas aquilo que você às vezes, falando para os outros, o que não vai surtir efeito positivo nenhum, pois gera apenas uma mescla de vaidade com maledicência, uma dose bem grande de ignorância e um medo bem grande de ser rejeitado, de ser excluído, diante das tarefas do que está participando, a casa espiritual, dentro desse campo do desenvolvimento e aprimoramento da mediunidade, mais auxilia os trabalhadores em sua reforma íntima, em seus pontos de vista, do que propriamente o afloramento da mediunidade, pois o afloramento ele é íntimo conforme a verdade dos sentimentos que cada um carrega dentro de si mesmo, muitos conhecem bastante tecnicamente, mas ainda os sentimentos ali estão guardados mágoas, ódios, recores, insatisfações e um grau de inteligência voltada como uma arma para os outros, que na hora que vem da provérbio, usa da doutrina como arma de defesa, crítica e ataque, e pouco da caridade que se deveria fazer. O exercício mediúnico está ligado à postura de cada um, às palavras de cada um, mas principalmente aos sentimentos que cada um tem. Quando esses sentimentos, principalmente, são faltosos, diante dos momentos adversos que cada um enfrenta, torna-se claro o despreparo que cada um tem, dentro da jornada do qual ele está trilhando, de dar passos mais largos ou mais rápidos, rumo à sua evolução. Assim, as escolas da mediunidade, elas vão trazendo para a terra instrutores, de acordo com o grau de entendimento que os alunos têm, sempre dispostos a fazer um upgrade nesses graus de conhecimento, de uma forma bem lenta, porque é justamente pela dificuldade da reforma íntima que cada um enfrenta, diante dos séculos que já trazem essas razões que tanto defende em seu dia a dia. Todo trabalho é santo, todo trabalho é importante, todo trabalho que envolve uma casa espiritual tem igual valor, em função do sentimento que tem. Quando nós somos chamados a uma tarefa, essa tarefa, às vezes, não é aquela que queremos fazer, mas é uma tarefa necessária, principalmente no que diz respeito aos bastidores. E esses bastidores são as formas principais que ajudam, no caso, o trabalho dos médiums, o trabalho dos espíritos, a acontecer. Se não houver a retaguarda, se não houver a segurança, não houver o amparo, se não houver todo esse trabalho de conduta, não haverá segurança alguma, nem para os espíritos fazerem o trabalho deles, que gera uma dificuldade, nem um desgaste muito grande, pois os mesmos fazem. Só que eles gastam de ectoplasma desnecessário por causa de vibrações ruins que, às vezes, os trabalhadores carregam, que poderiam gerar outros proformes dentro desse campo que todos nós estamos caminhando. As atividades do cérebro, elas são profícuas dentro do campo daquilo que se julga concentração. Concentração é você pensar em algo. E quando você está focado dentro de uma reunião, dentro desse foco espiritual, torna-se simples demais trazer uma vibração pacificadora em seu coração, a fim de evitar que hajam canais desnecessários abertos, que os liguem ou que os ligam a vibrações ruins do seu dia a dia. O sentimento, ligado ao amor, é a energia que vai fundamentar as bases de concentração que cada um tem. daí em diante, torna-se fácil a manutenção pela própria vibração que o médium exala, com a vibração que ele já recebe da casa, da aura que está presente no ambiente, e dos próprios espíritos que vão se aproximando para poder fazer a reunião acontecer. Então, todo exercício, todo trabalho que cada um faz, é um trabalho mediúnico. No seu escritório, na sua loja, no seu comércio, na sua indústria, no seu dia a dia, na sua casa, no seu relacionamento, as atividades que você pratica, onde quer que esteja. Você, ali, do mesmo jeito que, às vezes, sofreu influências negativas, provocou-lhe alguma perda, também sofre influências positivas, que lhes faz acertar em relação a todo o trabalho e o desenvolvimento da sua vida, a resoluções de ações que estão dependendo de resposta. Deus, ele se manifesta de todas as formas. Deus nos faz ver a resposta aonde nós precisamos. O nosso conhecimento é que faz com que a gente entenda ou não. Muitas vezes, nós precisamos ouvir como uma grande explosão do mundo espiritual para chamar a nossa atenção, para prestarmos atenção. Quando estamos envolto, dentro de um lugar, uma casa espiritual, uma reunião espiritual, o foco é o crescimento e o desenvolvimento espiritual, porque somos espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados, mas espíritos. E tudo aquilo que fazemos, portanto, reflete tudo isso que trazemos como base aos trabalhos vindouros desta tarde. A isso se somam as páginas para o compênio de ensinamentos, para que todos possam absorver e trabalhar nas suas vidas os seus dons, a sua vontade, o seu aprimoramento. Assim, se somam as páginas. Assim, se somam as páginas. Assim, se somam as páginas.